Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e depois de muita espera, essa é a primeira parte do gameplay de Dark Souls 3. Sim, estamos jogando Dark Souls 3 antes do lançamento do jogo, eu dei um jeito de conseguir uma cópiazinha do jogo. Vamos lá então começar o jogo com o meu perfil, novo jogo. Enfim, vamos a cutscene inicial do jogo, eu vou ficar quietinho. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder confer in Russia. Inventuring north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, Saint of the Deep. Aldrich, Saint of the Deep. And the abyss watches. And the reclusive lord of the profaned capital. And the reclusive lord of the profaned capital. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be Cinder. And so it is... And so it is... That ash seeketh embers. And so it is... 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 We are going to create the characters. Let's go to the character. The character. Patricum. Okay. Masculino, jovem cavaleiro, item de sepulcro, eu quero melhorar as armas de fogo, mais adequado do que joias, blá blá blá, almas sem soberana, eu quero mais almas. Enfim, eu vou começar com o cavaleiro porque eu gostei da classe, eu tenho usado ela na minha conta principal, na minha jogada principal, e ele é rápido o suficiente para desviarmos os ataques dos inimigos, ele bate bem, ele tem uma boa defesa, então será esse que nós jogaremos. Dependendo da resposta de vocês eu posso fazer, quem sabe depois, alguns vídeos usando um mago. Aí a gente vê. E essa é a minha segunda gravação, na verdade, do primeiro vídeo do Dark Souls, porque o áudio da primeira tentativa ficou alto demais, o áudio do jogo, e aí não se ouvia o que eu estava falando. Mas vamos lá, né? Estamos levantando. Muito bem, o cemitério das cinzas é a nossa primeira área. E é a área tutorial do jogo, né? Os inimigos daqui são bem fracos, na verdade o objetivo aqui é mostrar como o jogo funciona. A gente chega aqui, esse senhor levanta, esse senhor morre, a gente pega um Estus Flask a mais, que serve para curar a mana, caso usemos magias. Aí tem um Estus Flask a mais, que serve para curar a mana, caso usemos magias. Aí tem um Cidadão aqui. Ai, rapaz, olha lá. Ah, tá, eu desisto. Deixa eu gastar meu primeiro suquinho aqui. Chutar serve para baixar a estamina do inimigo que usa escudo. Gasta bastante estamina tomar um chute no escudo. Aqui é o primeiro Bonfire do jogo. Mas lá para trás tem bem mais coisa. Bem mais coisa não, né? Mas tem mais coisa, então vou dar uma voltadinha ali. Então, vamos lá. Voltando. 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 Olha lá aquele palhaço lá de arco e flecha. Ou melhor, de besta, né? Não de arco e flecha. Aqui mais um defunto. Aqui a gente volta para cá. Vamos para lá. Enfim, aqui é bem simples, né? Ensinando o jogador. Os movimentos básicos do jogo. Mostrando para vocês que os inimigos, às vezes, estão sentadinhos e levantam. Inclusive, esse é um truque muito sujo do Dark Souls, né? E aí, para cá, nós temos o primeiro inimigo, abre aspas, difícil fechar aspas do jogo. O jogo manda a gente voltar. Mas a gente é teimoso, então a gente vai até ali e dá de cara com esse treco. É só ficar circulando ele. Ai. É só ficar circulando e não ser muito ganancioso nos ataques. Para quem está jogando o Dark Souls pela primeira vez, você deveria ter começado pelo primeiro, mas... Inclusive, assistiu o nosso detonado do primeiro. Mas, enfim, dica é sempre ter o escudo levantado. O escudo é ser o melhor amigo em Dark Souls. Ah, é verdade. Também já aproveitando, deixe seu like aí, né? Afinal de contas, estamos começando a nossa série de Dark Souls quase um mês antes do jogo sair. Três semanas antes, praticamente. E eu não... Pelo menos, até ontem, eu não vi nenhum outro canal do YouTube brasileiro fazendo detonado de Dark Souls tão cedo. Então... Enfim. Aqui é tudo que temos para fazer. Aí a gente vem para cá. A gente sobe aqui. Tá vendo esse prédio no fundo lá? É para lá que a gente vai. Mas primeiro recupera. Levanta. Dá para descer por aqui, né? Matar o inimiguinho aqui. Matar o inimiguinho aqui. Isso aqui é um ataque forte. Ô, bosta. Errei o pulo. Como sempre. Eu tive que tentar umas três vezes, né? Ai. Fé da puta. Fé da puta. Mais um palhaço que morre. Uma alma evanescência. Aquela banda ruim pra caralho. Piada que eu também fiz no gameplay que foi descartado. Ah, meu. Porra. Mais uma tentativa. Enquanto eu estou correndo aqui e errando isso aqui. Aproveite e deixe seu like. Fragmento de Titânia. Ok. Muito obrigado. Agora, quase prontos para irmos. Exceto que tem coisa para baixo. Sai. Bomba incendiária. Muito bom. Uma firebomb. Como no jogo em inglês. Firebomb são bem úteis. A gente pode usar no inimigo que está por vir agora. Vou até ver quanto de vida tira dele. Porque eu não vi ainda. Mas, enfim. Esse é um inimigo. Nós vamos tirar a espada dele. Deve estar meio desconfortável. Essa espada no peito dele. E aí, sabe-se lá porque ele começa a nos atacar. A gente pode começar batendo nele já. Espada no cu dele. Espada no cu dele de novo. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Tomei. Uma firebomb e tirou 80 de vida dele. O combate é feito louco quando ele começar isso. Porque ele tem pouca vida. Ai, Jesus. Pena puta. É, acabou a luta. Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão ele teria muito mais vida. Mas como isso é um tutorial só e não é... A ideia não é sacanear o jogador, né? Aí eles fizeram isso. Enfim. Acende a fogueirinha. Senta. Levanta. E aí, segue para lá. Abrimos o portão. Espada reta quebrada. Sabe-se lá porque ganhamos uma espada quebrada, mas ok. E aí, aqui, você pode seguir direto para lá. Mas tem várias coisinhas aqui que... Vários itenzinhos nessa área. Que a gente pode ganhar. Só cuidado. Não vai cair do precipício e perder todas as almas que a gente já ganhou. Ali eu caí e ataquei ao mesmo tempo. Cair e atacar serve para isso. A gente pega esse itenzinho aqui. O osso do regresso. O Homeward Bone. Para quem jogou Dark Souls em inglês nas outras versões. Eu decidi deixar em português mesmo. Porque o pessoal que assiste séries e tal, prefere coisas legendadas. Tem muita gente que não manja tanto assim de inglês. Então, vamos usar a nossa língua materna. Vamos valorizar o trabalho. Aqui você pode fazer isso. E aí ele vai cair. Uau. Uau. Enfim. A gente pode seguir para esse lado aqui. Em vez de entrar no prédio. E a gente vai dar de cara com um bichão doido. Ali ele. É o cachorro do capeta. Que não é mais são do capeta assim depois que eu der uma surra nele. A gente pega esse braseiro. Que eu não sei para que serve. Mas enfim. Não é por aqui. Agora a gente segue subindo, na verdade, o prédio pelo lado. A gente vai dar de cara com os inimigos mais fortes aqui em cima, às vezes. Não esses tiozinhos que estão tirando uma soneca aqui. Que eu vim atrapalhar o sono deles. Nossa, já vão ver do que eu estou falando. Mais um Homeward Bomb. E aí, olha só. Tem esse cara aqui que ele é forte. Cuidado. Ah, filho da puta. Ah. Ah, filho da puta. Dá para a gente derrubar ele também. Capaz do idiota cair sozinho, mas... Não é uma boa ideia porque ele tem uma espada legal que a gente pode pegar. Se a gente matar ele. Então cuidado. Ele tem bastante vida. Fé da puta. Fé da puta. Não, não vai cair, amigo. Vem para cá. Vem para cá. Fé da puta. Fé da puta. Mais um ataque. Feito. Muito bem. Obrigado. Sua alma é minha. E sua espada é minha. Essa espada aqui eu não posso usar ainda, mas caso você comece uma build de alguém que usa destreza, você pode usar, né? Ele já tem destreza o suficiente e essa arma causa bleeding. Ou seja, no bleeding você tira bons nacos da vida do inimigo pelo efeito do bleeding, não pelo ataque em si. Que é muito útil e que tem muito pão no cu que usa isso no PVP, né? Bom, chegamos ao Santuário do Elo do Fogo. E aí nós temos este palhaço aqui. Ah, outro aqui, Raul. Você não está solto. Nós deslizamos o nosso trabalho. Me dá concessões. E nos dê a gente, procurar os louros de Cinder e os retornos. Mas nós estamos falando de legenda verdadeira. Com o metal para limpar o fogo. Você não vai se encaixar no fogo. Bom, depois dessa faladeira toda, a gente bate um papo com essa tiazinha aqui. A Firekeeper, ela dá level up pra gente. A gente pode dar level up. Eu costumo focar em vigor e fortitude. Que aumenta a minha vida e a minha estamina. Não precisa gastar... Ah, bosta. Gastei demais. Não precisa gastar tudo que tu tem de... De almas ali, estocadas, pra aumentar o nível. Ou talvez precise, né, já que... Agora que eu fiz a cagada, vamos lá. Aqui dá 2 mil, tá. Tem mais um nível aqui. Muito bem. Vou aumentar um pouquinho mais minha vida. Ok. Coisas importantes daqui. Essa mulher dá level up. Essa velha vende magia. E itens. E esse cara aqui é o ferreiro. O André Alphastora. Ele é o mesmo ferreiro do Dark Souls 1. Por enquanto eu não tenho nada pra fazer com eles. Mas enfim. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar aqui. E apertar A. E ele vai botar aquela espada que a gente pegou lá. E criar um bonfire. Que vai nos dar acesso à próxima área do jogo. Aliás, nós temos uma coisa pra fazer sim aqui. Vai lá no André. Porque ele é o cara que... Joga com os teus Essos Flaski. Agora a gente tem MP em vez de usos de magia. Então a gente tem que recuperar o MP pra usar magias novas. Olha só o que acontece. Designar frasco de Essos. A gente pode aumentar os Essos de magia ou os Essos de vida. Como eu só uso porrada, eu vou aumentar os meus Essos de vida. Tá legal? Agora sim. Vamos para a próxima área. Mas eu já vou encerrando o gameplay por aqui. Só quero mostrar pra vocês. Grande muralha de Lothric. É a nossa próxima área do jogo. E o nosso gameplay de amanhã. Bom. Chegamos então na... Primeira... Primeira área aqui. A grande muralha de Lothric. Logo depois do tutorial. Mas eu vou encerrar por aqui. Eu só quero ativar o primeiro bonfire dessa área mesmo. Já que ele fica aqui embaixo. Agora sim. Fogueira devidamente acesa. Bom galera. Nós ficamos por aqui então. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte de Dark Souls 3. Curtam, escrevam os favoritos e deixem comentários. E amanhã tem mais. Tchau pessoal.